Olá, hoje eu quero falar sobre o Colégio Dom Bosco, minha escola. Há muitas coisas bonitas aqui. O Colégio proporciona muita autonomia e protagonismo. Eu amo vir aqui fazer meus trabalhos e as minhas pesquisas de estudo. Nas aulas de Cultura da Inovação, vivenciamos experiências que servirão para o nosso futuro. Independente da área do mercado de trabalho que cada um de nós escolher. Aqui tem o programa Bilingue, onde vivenciamos a língua inglesa diariamente. Além do High School para os alunos do nono ano, há o ensino médio. Nosso diploma vale tanto aqui no Brasil quanto no exterior. A gente ganha um certificado internacional, não é demais? E ainda tem mais. São quatro unidades que possuem laboratório, sala de arte, quadras, sala de dança, música e sistema de drive durante a entrada e saída dos alunos. Aqui no Dom Bosco, com os cursos técnicos, a gente já sai do ensino médio com uma profissão. Muito legal, né? Além disso, no ensino médio podemos escolher os itinerários formativos com mais de 50 disciplinas e letivas, conforme os nossos interesses, objetivos e aptidões, que nos preparam para os melhores vestibulares. Nossos resultados nas universidades só crescem. E também realizamos mais de 10 simulados ao ano, incluindo o Enem, o Fulvestre e o Unicamp. Bom, eu poderia ficar aqui falando mais um monte de coisa, mas esse vídeo já vai acabar. Então vem visitar o Dom Bosco, venha conhecer nosso ensino de excelência. A gente, uma visita! Tchau! 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 Legenda por Sônia Ruberti